Em cada gesto, o símbolo de devoção em Nossa Senhora Aparecida. A devoção surgiu desde a época da minha mãe, que eu fui criado na igreja. E essa devoção segue desde a minha avó, na verdade. E foi com esta crença na Padroeira do Brasil que centenas de fiéis acompanharam nesta segunda-feira o encerramento da festa em homenagem à Santa, na paróquia que leva o nome da Mãe de Jesus, no bairro do Ipicep, zona sul do Recife. Entre esses devotos, encontramos Dona Maria das Graças. Dos seus 65 anos, mais de 40 são dedicados à crença em Nossa Senhora. Fui criada, até hoje eu sou devota, tanto ela como Nossa Senhora das Dores. A missa de encerramento foi presidida por Dom Fernando Saborido, arcebispo de Recife, Olinda. O que Nossa Senhora representa para os católicos? Representa a mãe, a mãe que de fato se preocupa com os filhos, que procura estar junto e ser cível às nossas dificuldades. Pela tradição católica, Nossa Senhora da Conceição Aparecida é considerada a rainha do Brasil, um título proclamado pelo Vaticano em 1930. Mas essa relação entre a Santa e o povo brasileiro é muito mais antiga, datada do século XVIII. De acordo com relatos da própria igreja, foi nesta época que dois pescadores encontraram parte da imagem da Santa no rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo. De lá para cá, são quase três séculos de muita fé e devoção. Logo após a missa, os devotos saíram em procissão pelas ruas do Ipicepe. Nas mãos dos fiéis, cerca de duas mil lanternas artesanais embelezavam ainda mais a caminhada religiosa. Os andores representavam as cinco capelas ligadas à Igreja Matriz de Nossa Senhora, a mais antiga do Recife, com 57 anos. O percurso total da procissão foi de quatro quilômetros e meio, mas nada que desanimasse quem foi agradecer, pedir ou apenas reforçar os votos à Santa. Vim pedir e vim agradecer. São quatro quilômetros, vale a pena caminhar isso tudo? Vale, vale como vale. Sou devoto à Nossa Senhora, tenho a tatuagem dela no meu braço. Eu sou devoto e venho agradecer e pedir também por todas as crianças.